Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite, meu irmão. Sim, ó. Agora melhorou? Está chegando aí. Está sendo só um acentuante. Ok, agora. Estão me vindo? Olha só que coisa... Tinha que me dar você. Madonha e zá. Mas você não vai falar. Ah, ele vai usar o microfone. Você é visita. Live do Cal é tecnologia pura. Como é que está o som, pessoal? Continua sem áudio, mas agora vocês estão ouvindo. Mas é porque você ligou a saída na caixa, não? É assim mesmo? É porque ele está pegando o som aqui da caixa. Vocês estão me ouvindo? Quem está ouvindo bem? Diz ROU. Olá. Aperta 1. Quem está ouvindo bem? O som, beleza? Quem foi que falou o som, beleza? Opa. Balane. Olá. Como vão? Está ok agora? Imagem, como é que está, gente? Está beleza aí também? Vocês estão ouvindo a gente? A gente está aqui para ficar mais equilibrado. Tudo jóia, pessoal? Olá, gente. Opa. Só vai ser um pecadinho conseguir ler os nomes de vocês, tá? Mas se vocês escreverem em caixa alta para a gente vai ser bacana, tá? É, pessoal. Escreve em caixa alta para a gente. Vai ajudar bastante. A gente vai entender que vocês não estão sendo mal educados com a gente gritando. É porque para nós vai ser mais legal. Adriana, caixa alta. Estamos conseguindo ler você. Agora sim, show de bola. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O nosso live hoje é especial. Estou aqui com o queridíssimo Leonardo Costa. Veio nos fazer uma visita aqui no Instituto Procé e participar deste FAM, Filosofia Antes da Meia-Noite, tá certo? E hoje, como vocês sabem, o tema é felicidade, hein, galera? Felicidade. Com um toque especial, né, Léo? Você vai falar, vai puxar mais para a linha da questão da energia monetária, do dinheiro, da força, desse aspecto financeiro dentro das nossas vidas no quesito felicidade. E aí a gente perguntaria já de antemão, dinheiro traz felicidade? É uma boa pergunta, né? Dinheiro traz felicidade. Vamos conversar sobre isso? Quem acha que o dinheiro traz felicidade? Primeiro, vocês estão vindo de onde aí? Só para a gente saber. Alguém chegando novo na sala? Botucatu, bacana. Deixa eu ver. Os nomes realmente... Natal. A gente só não consegue ler os nomes, mas a gente consegue ler as cidades. Solange, Natal, queridíssima. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Salvador. Bacana, bacana, bacana. Nós estamos aqui em Salvador e falando com vocês do mundo inteiro. Dias D'Ávada, Brasília, Berardo. J. Júnior, grande amigo. Pera, Fortaleza, Petrolina, Brasília. Praia de Buraquinho. Olha que legal. Rio de Janeiro, São Paulo, é na sala. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, traz a possibilidade de potencializar as situações que produzem contentamento. Sim, é como se a gente pudesse estar falando a respeito não do dinheiro em si, mas do que ele pode gerar, do que ele pode proporcionar. A gente está querendo entrar por essa linha também, né, gente? A gente não está falando de acúmulo do próprio elemento dinheiro, mas do que ele pode proporcionar. E aí, ele traz felicidade? Quem acha que dinheiro traz felicidade, coloca 1. Quem acha que ele não traz, tecla 2. Põe 2 aí, só pra gente ter uma noção de como é que está essa sala. Oi, Milena. Bem-vinda. Boa noite. Obrigado por compartilhar. Ai, gente, que bacana. Seja bem-vinda e bem-vindos todos os que estão ouvindo através de você. Opa, 1. A Adriana também compartilhou. Bacana, gente. Obrigado. Muito obrigado. E é confiança, hein? Compartilhar a nossa live com o seu grupo. Isso é confiança. Obrigado, hein? Agradecemos bastante. Dinheiro é o elo entre você e as experiências. Olha só. Traz tranquilidade. Depende. Deu nota 3 ali. Nem 1, nem 2. Nem 1, nem 2. Depende de uma boa resposta filosófica, tá? Sandra Marinho também está chegando ali. Seja bem-vinda, Sandra. Bacana vocês escreverem em caixa alta e dizendo de onde estão vindo, porque aí a gente pode conversar. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tá certo? Dinheiro traz alívio. Se usar o sabedoria, então, trabalho e felicidade que é interna. Ok, ok, ok. E aí, Léo? Suas pesquisas dentro de coaching, dentro da terapia, as coisas que você vem fazendo, você também que é professor. Então, o que você tem pesquisado a respeito desse tema? Vamos começar a dividir com o pessoal enquanto todos estão chegando ali. Seja bem-vindo ao bairro de Amaralina. Seja bem-vindo. Minas Gerais. Alguém perguntou o que é isso. Essa é uma live, uma transmissão, né? Boa noite, galera. Abraço para o João Pessoa. Opa, um grande abraço. Cheguei, Léo. Não conseguimos ler. Olá, sua marca é um sucesso. Grande Robson. Bem-vindo, querido. Sejam todos bem. Hoje estamos todos sendo recebidos pelo caríssimo, pelo caloríssimo, queridíssimo Cal, mas carinha daqui. Antes de tudo, né, você me fez uma pergunta. Eu queria agradecer pelo convite. Me sinto extremamente honrado. Estava um dia no Periscope e começando a... As minhas experiências com o Periscope. Encontro o Cal falando de... Ele com um quadro, ele com um quadro. Não sei se foi aqui, mas ele com um quadro. E ele escrevia, né? E eu, poxa, que legal. E eu tinha escolhido exatamente esse tema da Jornada do Herói para poder trabalhar. E o que eu achei interessante é que... Ele tinha um background muito... Muito bem formado nisso, né? Conseguia passar todo um conhecimento importante, com muita clareza, com muita eloquência. E aí eu fiquei fã de cara, né? Porque eu já gostava do tema. E então todos os dias pela manhã, né? Você fazia as transmissões. E eu ficava lá. Acordava e ficava ouvindo, né? E aprendendo cada vez mais sobre aquilo que eu estava fazendo na prática. A minha ideia sobre a Jornada do Herói foi usar como um background para um trabalho de transformação que eu faço, né? Que eu já vinha fazendo, né? E que, na verdade, eu... Eu tinha passado por ele antes. Eu tinha passado por ele antes. Oi, 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 oi. Então eu tinha passado por ele antes, né? Quem não passou por processos de transformação na vida? Então, durante os meus processos, eu vi que era possível mudar aquilo que a gente acreditava que era impossível. Então eu busquei as respostas para isso e um método que fosse possível compartilhar com as pessoas. E descobri o Body Mind Talk, né? Que é uma técnica, um método de psicologia energética. E quando eu descobri esse método, eu já tinha tido, assim, uma conversa muito séria com Deus. Eu falei, poxa, eu abri mão de tantas coisas, coisas, e já tem cinco anos e até agora nada, né? E então eu encontrei exatamente o curso que falava sobre dinheiro. Eles tinham... A gente não conseguiu ler, Robson. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Todos. Deixei essa live. Travou? Será que já voltou? Será que travou para muita gente? Ou é, Adriana, né? Seria uma boa. Ah, é. Bom, essa ideia de ter métodos é algo muito importante para nós seres humanos, né? De nós encontrarmos metodologias que nos ajudem na busca daquilo que queremos. Inclusive, uma das linhas de trabalho que eu faço é dentro da PNL, não sei se vocês conhecem, que é a Programação Neurolinguística. E a Neurolinguística desenvolve métodos para ajudar as pessoas a usar melhor a sua mente, o seu cérebro, e poderem chegar onde querem chegar. Então, se a gente encontra ciências e cientistas que se debruçam sobre doentes para descobrir algo sobre a doença, a Neurolinguística se debruça sobre pessoas excelentes para descobrir algo sobre a excelência. Então, estudando pessoas que funcionam muito bem, estudando pessoas que conseguem grandes resultados, se chega a encontrar um método, tipo de padrões de pensamento, de linguagem, essas pessoas se utilizam. E uma vez que a gente identifica esses padrões, a gente pode ensinar para outras pessoas. Quer dizer, então, o tipo de trabalho que você faz também envolve um conhecimento de um método que pode ser útil, que pode ajudar pessoas a chegar onde querem chegar. E foi exatamente a abordagem desse método que nós fizemos no curso da Jornada do Herói, na prática. Então, eu comecei falando de alguns heróis, mas... Aliás, o curso da Jornada do Herói foi uma série de transmissões que aconteceram no Periscope, que começou como um bate-papo, mas eu tinha uns percursos mentais que eu já conversava com meus alunos e eu resolvi simplesmente fazer a mesma coisa no Periscope. E chegou um determinado momento que eu comecei a trabalhar com a técnica da programação psicoenergética, que é uma das técnicas desse método, o Org-Mind-Tout. E nós começamos a ter resultados muito profundos em que estava acontecendo. Eu comecei a receber depoimentos de pessoas que tinham dificuldades, entraves emocionais, e que tinham conseguido resultados. Então, aquilo, primeiramente, me deixou muito feliz, porque eu jamais imaginarei que o Periscope iria levar isso a tanta gente. Então, eu me senti realizado, né? Finalmente, eu encontrei um lugar onde eu posso falar. Era tudo o que eu queria. E ajudando pessoas de várias partes, né? Pessoas que, às vezes, a gente nunca vai encontrar pessoalmente, mas que vai levar um pouco do seu legado, um pouco daquilo que você deixou para elas. Isso é fantástico. E acredito que vocês, que são seguidores do Léo, que estão fazendo parte dessa rede, sabem do que eu estou falando. Da gratidão que vocês têm ao que ele vem proporcionando, ao que ele vem trazendo para as pessoas, né? Pois é. Minha vida mudou depois do Léo. Que generosidade. Bacana demais. Quem é que falou? Eu não consegui ler. Muito boa a iniciativa de vocês. Só uma hora e meia. Sou feliz. Legal, legal. Então, felicidade, né? Que é o tema. Então, tantos tipos de metodologias, de coisas existem que precisam ser conhecidas. E, para muitas pessoas, elas precisam de alguma coisa para chegar num lugar que elas chamam de felicidade. Quando, na verdade, em muitas linhas de trabalho e de pesquisa sobre esse assunto, a gente está descobrindo que felicidade não é um lugar. Felicidade não é, obrigatoriamente, uma coisa a ser alcançada. Mas, talvez, uma maneira de caminhar. Ou, talvez, a própria estrada. Não sei como é que você pensa sobre isso, Léo. Eu não penso que você desse mesmo. Quando eu... Quando eu... Quando eu... A gente podia ficar usando o microfone, né? Legal. Deixa eu ver se... Oi, 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 oi. Som, som, som. Oi. Ah, voltou. Gente, essa live... Alguém falou que a live é chique. É chique mesmo. Olha só. A gente tem um microfone assim. Achei que morre. Bata bronca. Então, Calma, chegou um determinado ponto na minha vida em que eu vi que era realmente um percurso. Só que, muitas vezes, um percurso difícil de você manter esse nível de felicidade o tempo inteiro, né? Então, eu comecei a perceber que não é a ausência de prazer ou dor que configura essa... Ah, eu estou sentindo dor, então eu vou... Eu vou... Eu não estou feliz, né? Ou eu estou sentindo prazer, agora eu estou feliz. Chega uma hora que a gente cai essa fecha na vida que não é bem assim. Que é mais o... O processo de viver, de auto-superação, na verdade, ele traz um determinado contentamento de que você realmente pode ser o maestro da sua vida, né? E que nem sempre a melodia, às vezes, ela é aquela melodia suave. Às vezes, você quer colocar um tchan-tchan-tchan-tchan, aquela coisa mais drástica, né? Porque a vida tem essas nuances, né? Cada uma, existem as facetas da personalidade humana e nem todas elas são aquelas bonitinhas e alegres e felizes, né? Tem muitas notas diferentes, né? E que a junção, a orquestração de todas elas é que cria esse padrão de felicidade. O carro está com medo, é medo, hein? São passas de uva branca. Passas de uva branca, se você quiser um pouquinho de servido. É o que eu tinha pra hoje pra oferecer pro amigo Léo. Pois é, Léo, então essa é uma visão interessante, até porque tem gente que diz assim, se eu estou sentindo medo, eu não sou feliz. Se eu estou sentindo raiva de alguém por conta de algo que aconteceu, eu não sou feliz. Se eu estou triste com uma determinada situação, eu não sou uma pessoa feliz. Que é uma confusão até natural de ser compreendida, mas que afasta você da percepção do que é felicidade. Alguém pode ser feliz e pode viver as emoções, que são emoções humanas, normais. Todo mundo vive tristeza, medo, vive ansiedade, tantas coisas que são da própria natureza humana, aliás, alguns pesquisadores em inteligência emocional falam sobre cinco emoções básicas, que eu gosto de chamar de a trama das emoções, porque é um acróstico com a palavra trama. Então, T, tristeza, R, raiva, A, alegria, M, medo, e o outro A, de amor. Então, ainda há aqueles que vão incluir o dojo, a surpresa, como emoções básicas. Mas o que a gente quer trazer é que não dá para viver no pacote ser humano sem ter essas emoções. Então, há ainda aquele que diga eu não tenho medo nenhum nunca. Essa pessoa se desumanizou. Eu não sinto tristeza em nenhum momento da minha vida. Você é um robô. Então, a gente pode ser gente com as emoções que a gente tem e saber o que fazer com essas emoções, que é a ideia de como eu lido com as emoções. Talvez isso tenha bastante a ver com a maneira de perpetuar um pouco, de esticar um pouco a sensação de felicidade, de como é que eu lido com as emoções quando elas chegam e não eu não tenho emoções. Eu sou uma pessoa que estou vivendo aquilo que os gregos chamavam de ataraxia. A ataraxia é uma espécie de ausência de sensações, de emoções. Você vive em uma espécie de neutralidade emocional. E o que é algo muito difícil de ser encontrado. Não é isso, Léo? Neutralidade. Socorro, não estou sentindo nada. Não tem uma música assim. Que engraçado que quando você fala disso, Cal. Eu me lembro do Lanterna Verde. O Lanterna Verde, teve um filme, o último filme do Lanterna Verde, a gente falando de heróis, enfim, tudo isso, dos mitos heróis modernos, né? O Lanterna Verde, ele conseguiu vencer o vilão, na verdade, exatamente porque ele conseguiu aceitar que ele tinha medo. Só por isso. Porque todos os outros Lanternas Verdes, assim, o Lanterna Verde, para quem não sabe, ele é uma espécie de patrulha galáctica, que manipula a luz verde, que é a luz da vontade, né? Que é a luz do amor, que é a luz da construção. E esse vilão era um dos Lanternas Verdes que tentou dominar a luz do medo, que era uma luz amarela. Então, ele... Foi completamente tomado pelo medo. Negociou. Vamos desnegociar. Então, ele foi tomado por essa luz amarela do medo e ficou seduzido por essa luz. E todos os Lanternas Verdes, nenhum conseguia vencer, porque todos não aceitavam que tinham medo. Eles não admitiam ter medo. E foi exatamente um terreno, um humano, porque essa tropa, ela era intergaláctica, ela é intergaláctica. E o anel do Lanterna Verde escolheu exatamente o humano, porque o humano tem a capacidade de sentir medo. E ele só venceu o vilão no final, porque ele aceitou o medo dele. Na película recente, quem assistiu aí ao filme de animação chamado Divertidamente, pôde perceber a importância de uma das personagens, que era justamente aquela tristonha, aquela que estava ali o tempo todo. E é por causa dela que as coisas começam a mudar e que uma parte importante da trama vai sofrer uma reviravolta. Então, tristeza é importante, medo é importante, cada coisa que você tem é sua, é legítima. O mais importante não é não tê-las, e sim saber o que fazer quando elas surgem. Aliás, quando a gente faz de conta que não tem as emoções, elas não deixam de existir, elas apenas se escondem. Lembrem disso, elas ficam lá na sombra, escondidas, e uma hora ela vai explodir, vai sair de qualquer jeito. Aliás, tem até aquela música que gosto muito, já que você trouxe música, que tal aquela? Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Você pensa que está morto, que está ilhado, que está... Que nada, daqui a pouco aquele negócio brota e sai de você e você diz eu estava fora de mim. Mentira, não era você estava fora de você. algo de dentro se mostrou. Uma emoção contida, uma coisa recalcada, de repente ela flora, né? É verdade. Quando o Calmi me convidou para essa live, veio uma brincadeira na minha cabeça. Quando estamos falando de heróis, eu imaginei essa conjunção do universo, duas pessoas que falam sobre o mesmo tema, eu me lembrei que os nossos nomes formam as sílabas de um herói, que é o Caléu, que é o super-homem. Eu falei, eu vou fazer essa brincadeira com o Cal. Pois é, eu me lembrei disso. Falei, poxa, que conjunção interessante. Então, todas essas referências sobre a felicidade, eu acho sim, Cal, acho que passa por a gente aceitar a transformação. tem um processo durante o método, assim, primeiramente, eu acho que qualquer caminhada é válida, seja programação neurolinguística, programação psiqui-energética, seja um processo terapêutico convencional, como psicólogo, qualquer uma delas é válida, porque tantas são os aspectos humanos e as necessidades, alguns precisam de respostas mais rápidas, outros de respostas num tempo mais tranquilo, mas, quando a gente trabalha com a programação psiqui-energética, tem um dos métodos que compõem ele, é o chamado de ASI, ou ASI, que é Abordagem Simples ao Inconsciente. Então, uma das coisas que a gente faz durante esse processo de reconfiguração emocional é se perguntar, será que eu poderia me permitir sentir o que eu estou sentindo agora? então, assim, você está com medo de sentir medo, mas o problema é exatamente esse, é sentir medo. Então, será que eu posso me permitir sentir medo nesse momento? Será que eu poderia me permitir desapegar desse medo, desistir de sentir esse medo? Será que eu poderia ver se eu posso fazer isso? A gente se pergunta isso durante as rodadas de ASI, né? E, incrivelmente, o inconsciente responde, porque você não está obrigando ele a nada, você não está dizendo, olha, eu quero que você desista do medo, você está convidando, não é porrão, é convite, exatamente. Então, você usa o verbo na colocação correta, na condicional. Será que você poderia? Exatamente. Será que você gostaria? Será que você poderia ir incrivelmente? É muito diferente eu dizer para você, Léo, me traga esse copo com água, ou se eu viesse a dizer alguma coisa diferente, de uma forma diferente, Léo, você poderia me trazer esse copo com água? Quer dizer, além de transformar na construção gramatical do futuro do pretérito numa condicional, eu ainda coloquei como pergunta, que também é uma forma de, em linguagem ericksoniana, nós chamamos de linguagem hipnótica, você consegue do outro uma vontade maior quando ele se sente convidado e não quando ele se sente empurrado a fazer alguma coisa. Então, às vezes, eu faço umas, às vezes, pela noite, um pouco mais tarde, de noite, ou às vezes, pela manhã, eu faço uns exercícios de programação psiquenergética para mim mesmo, normalmente eu faço para, às vezes, começar o dia com mais energia, ou às vezes, no final do dia para desacelar a mente, e eu tenho compartilhado com os amigos do Periscope. E, realmente, aí eu peço para o pessoal, e aí, como foi o resultado, os efeitos? Aí o pessoal responde, olha, eu gostei, eu me senti mais aliviado, então, é impressionante como funciona. Eu não sei se você viu isso, se algumas pessoas com quem você trabalha, se elas vivem isso, mas eu tenho notado que hoje nós caminhamos mais para entender as coisas, porque queremos entender, não porque é obrigatório para mudar, compreender o processo. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um sistema de luz elétrica. eu não preciso entender tudo sobre eletricidade para chegar ali, apertar o interruptor e fazer a luz se acender. Eu não preciso entender tudo de hidráulica para abrir uma torneira e deixar a água sair. Então, em alguns momentos, há quem precise entender demasiadamente as coisas para só a partir daí fazer uso delas. E eu digo, se eu quiser entender tudo antes de fazer uso das coisas, eu não faço uso de nada. eu não vivo a minha vida, porque em muitos momentos o processo de entendimento não tem fim. Eu nunca vou conseguir compreender muito determinadas coisas. Quando você fala sobre métodos como esse e quando eu mergulho na programação neurolinguística que faz parte dos cursos que nós damos aqui no Instituto Procé, aqui em Salvador, em muitos momentos nós não podemos saber exatamente como vai se dar o processo, mas nós podemos ensinar uma técnica para que as pessoas consigam se livrar de alguns sintomas e consigam tocar suas vidas. Então, dentro do pensamento da programação neurolinguística, você não precisa de 10 anos de terapia para se curar, por exemplo, de uma fobia muito grave que você tem. Às vezes, 3, 4 sessões você consegue fazer a cura dessa fobia. Por outro lado, você ensina essa pessoa a fazer uso da própria mente, mas você não vai conseguir explicar como é que isso funciona de uma forma tão clara, nem sempre é possível entender, mas é possível fazer uso dessa competência, dessa inteligência que o seu cérebro é muito competente. Assim como ele foi competente para adquirir o medo, ele pode ser competente para aprender a não ter esse medo. Exatamente. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, é quando, normalmente, quando nós queremos conhecer e dominar um assunto de forma muito profundamente, principalmente quando se desrespeita um método desse, é uma tentativa da mente de querer controlar o processo para não ser tocada, não ser mexida. É muito comum a nossa mente ela tem uma espécie de um sistema de autodefesa, gente, e é muito sério porque você quer no seu consciente, na sua mente consciente, mudar a sua vida. eu quero ser mais feliz, eu quero me apaixonar, eu quero ter sucesso nos negócios, nós temos objetivos, né? Mas, nem sempre o que está registrado lá no seu inconsciente, lá no cérebro límbico, tem padrões que estão vibrando para essa direção. Então, quando você tenta fazer o movimento com a sua mente racional para ser mais feliz, para se apaixonar, para ter sucesso na vida, esses registros que estão lá no inconsciente começam a entrar em conflito, eles começam a tentar controlar o processo e disparam muitas vezes os processos de o que a gente chama de auto-boicote, né? Você começa a tentar se atrapalhar. Então, normalmente, quando você quer conhecer muito uma coisa, você está tentando controlar o processo para tentar se auto-boicotar. Poderia ser um metodismo até de fuga da mudança, né? Eu saio da mudança. Normalmente é fuga. Engraçado, eu prestei a atenção que quando eu comecei a fazer esses exercícios de programação psiquinegética, muitas vezes eu falava para as pessoas, olha, eu tentava explicar, mas eu via que não dava muito efeito. Então, hoje eu digo, olha, você não precisa entender isso. Isso vai me entender. Porque mesmo que eu tente explicar, eu vou passar o live inteiro aqui explicando e você não vai viver a experiência que é o mais importante. uma vez conversando com pessoas que trabalham com a área de neurociências, eu tive uma explicação para isso. Uma explicação interessante. Me contaram, e aí eu vou investigar depois com mais calma, que os canais, digamos, que levam do límbico para o neocórtex são muito maiores do que os canais nervosos, os caminhos nervosos que vão ao contrário do neocórtex para o límbico. Então, se eu espero compreender primeiro para depois sentir, eu vou ter muito mais dificuldade, vou levar mais tempo, vou ter muito mais trabalho do que se for o contrário. Se eu sentir e experimentar primeiro para trazer isso para o meu neocórtex depois. Então, é mais fácil você viver a experiência, sentir a experiência e depois compreendê-la do que o processo inverso. E é por isso que, por exemplo, alguns pedagogos criaram técnicas, metodologias educacionais muito interessantes que promovem o quê? Vivencie, experimente e depois entre no processo de debrifar isso, de conhecer os mecanismos. Experimente primeiro. Aqui nos cursos que eu dou, nos trabalhos em empresas, às vezes nós fazemos isso. Jogamos as pessoas na vivência, elas experimentam e depois elas vão processar isso de uma forma cortical. Antes, elas estão vivendo isso. E, em muitos momentos, isso vai fazer total diferença. É verdade. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz que foi chamado mente do sucesso, porque ele mexia exatamente com os bloqueios emocionais lá no cérebro límbico sobre ter sucesso na vida. E foi exatamente numa fase que eu estava com muito problema financeiro, e eu me via alguém extremamente competente, que sim, eu não consigo fazer nada sem estar apaixonado. E eu falava, gente, mas qual é o problema? Era só, quando eu começava o projeto que ele começava a dar certo, a coisa começava a dar errado. Eu falei, negociava. Então, eu falei, não, tem algum problema aí. Então, foi um processo de auto-boicote tão profundo que aconteceu comigo que, por muito pouco, eu não conseguiria ter acesso a esse curso. E, quando eu cheguei lá, eu duvidei até o último momento. Só que, a técnica do BMT, ela não tenta usar a própria mente para mudar a própria mente. Ela usa, assim, o que são as chamadas chaves emocionais, chaves de ativação energética do corpo, que, em casamento, com a programação neurolinguística, que são um conjunto de comandos que você dá verbalmente, você consegue mexer nessas relações entre memória, o campo de memória e o sistema de reações, o ambiente cerebral. Então, realmente, a gente consegue ter refeito com essa técnica. Então, aí eu me lembro desses processos de auto-boicote, e a gente usou a metáfora das horcruxes do Harry Potter. As horcruxes, eles são fragmentos de alma que o vilão, o Voldemort, ele criou para poder se manter imortal. Então, para o Harry Potter conseguir matar esse vilão, ele teve que encontrar todas essas horcruxes. Então, horcruxes são esses registros negativos que ficam vibrando contra nós, lá dentro da gente. para a gente destruir essas horcruxes é um processo difícil porque elas tentam fugir o tempo inteiro, elas são inteligentes, elas estão se defendendo. Quase como seres autônomos, quase como entidades que escorregam. Exatamente. E isso tudo vai trazer que tipo de resultado quando falamos sobre energia monetária, quando falamos sobre felicidade relacionada com dinheiro? Gente, tem tudo a ver. Isso que a gente está falando aqui é uma espécie de prólogo para o tópico principal da nossa conversa que é dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Já que o nosso papo na filosofia antes da meia-noite tem a ver com felicidade, eu sempre vou explorar um bocado ainda por muito tempo esse tema, felicidade, e dinheiro nessa história. Então, o que você pensa? O que você pensa dessa questão que é tão fundamental para nós que nos acompanha a vida toda? Dinheiro traz felicidade? Eu tento explicar para as pessoas, elas têm rejeição, então, falo você, precisa fazer... Eu não sei se eu me entendi direito, se eu queria você quis perguntar. Explica melhor e encaixa alta para a gente. Explica melhor e encaixa alta. escreve e encaixa alta para a gente. Tá bom? Bom, uma das coisas importantes é perceber que... Dinheiro traz conforto. Traz conforto. E aí, a gente tem que pensar na subjetividade. Para cada pessoa vai funcionar de forma diferente. Eu gosto de me basear em alguns livros e quero sugerir até dois livros para vocês que estão acompanhando os papos sobre felicidade. Um é esse aqui que me chegou às mãos há pouco tempo. Os mitos da felicidade. Vou colocar aqui se você quiser dar um print para depois procurar. Os mitos da felicidade e a... Essa autora que é uma californiana, pesquisadora da Universidade da Califórnia, a Sonja, Lil Bobisky. Ela faz alguns estudos interessantes, inclusive algumas pesquisas que ela coleta a respeito do tema. E uma delas me chamou a atenção. ela falando sobre como a diferença da vida de alguém pode fazer com que a percepção e a recepção de mais ou menos dinheiro faça a diferença na felicidade. Exemplo, se você tem uma pessoa muito pobre, uma pessoa que ganha um salário ou dois todo mês, se ela recebe mais dinheiro, se ela recebe mais dinheiro, então ela vai ter um pouco mais de segurança, ela vai ter um pouco mais de comida, ela vai ter um pouco mais de bem-estar. Isso vai fazer com que a percepção de felicidade dela seja muito grande. Mas se você tem uma pessoa que já é muito rica, que já é bem próspera e você tem um aumento da realidade de sucesso financeiro desta pessoa, não vai fazer tanta diferença assim em relação à felicidade. Então, uma das pesquisas dessa autora tem a ver com isso, que não é a coisa em si, mas quem vive a coisa, quem experimenta a coisa, entrando na perspectiva do sujeito. Entende? Sim, sim, sim. Quando eu fui pesquisar a jornada do herói, é um ciclo de transformação, na verdade. Então, eu tenho a etapa do mundo real e o mundo especial. Então, quando eu estava lá no meu mundo real, eu estava um professor de universidade, eu estava também trabalhando em uma outra empresa. Então, estava mais ou menos na altura dos meus 31 anos, eu estava noivo praticamente e tinha alcançado todas essas referências de felicidade que eu achava que eram de felicidade. Exatamente. Então, já tinha meu carro, tinha minha casa, tinha tudo, já estava com a vida completamente, mas faltava felicidade. e aí eu recebi um convite de uma mentora, minha terapeuta, ela disse assim, Léo, olhar os 33 anos é uma chance de, acontece uma etapa na vida das pessoas que elas podem mudar coisas que, talvez, em outras épocas, nunca poderiam mudar. Eu falei, é verdade? Ela disse, sim, sim. Eu falei, foi por conta de, assim, isso acontece nessa idade porque Cristo morreu aos 33 anos, aí ela disse, não, Cristo morreu aos 33 anos por causa disso. Então, gente, isso me x, eu estava mais ou menos com 32 anos. Então, quando eu entrei nos 33 anos, na data, 14 de agosto, não me lembro mais a data, mas, isso tem, estou com 47 anos, eu senti que eu entrei em um momento especial. Eu aceitei essa jornada, eu sabia que ela ia ser tortuosa, eu sabia que, por muitas vezes, eu ia desistir, como eu desisti várias vezes, mas, depois eu descobri que isso faz parte do processo. É o passo da recusa, então, você está no status quo, você está vivendo aquele mundo comum e há um chamado e é normal que, diante desse chamado, quem está vivendo da jornada, recuse, tenha dúvidas, que é algo absolutamente humano. Eu tenho dúvidas até hoje, acho que a cada momento as dúvidas acontecem e lembrem que ser uma pessoa que é determinada não significa que é ser uma pessoa que não é humana, que não vai ter dúvidas, que não vai ter indagações. Então, há uma construção muito interessante, Léo, que fazem a respeito do cético. O que é para você uma pessoa cética? O senso comum diz que o cético é aquele que duvida de tudo, aquele que não acredita em nada, pois ceticismo ou cético é uma palavra que vem de skepsis, do grego, que significa exame. Então, na verdade, a ideia do ceticismo na filosofia é a ideia de quem está examinando, de quem não se conforma com as coisas, ah, é assim que é e pronto. não, é uma pessoa que examina, é uma pessoa que olha, que presta atenção, que é cuidadoso. Então, eu tenho isso dentro de mim, acredito que você também, nossos seguidores aí, que é continuar buscando, continuar se perguntando, examinando. Eu vivi isso, ganhava muito dinheiro, porém não vivia, era escrava do trabalho. Pois é. Então, quer dizer, alguém vende seus momentos de felicidade para poder botar mais dinheiro no bolso. Então, nesse momento, o dinheiro não está trazendo felicidade, o dinheiro está comprometendo a felicidade. Comprometendo a felicidade. E, a depender da sua bagagem emocional, né, você tenta suprimir a sua, uma das coisas que, às vezes, a bagagem emocional sofrida faz com a gente, ou essas conexões neurais negativas lá no cérebro líquico faz com a gente, é tirar da gente a sensibilidade do mundo. então, eu vivia nessa fase, né, antes de aceitar a jornada, eu vivia correndo, ia para o trabalho correndo, saía correndo. aí eu faço cinema mudo para vocês quando o microfone para. Então, assim, quando eu tive a chance de parar para rever isso, eu falei, gente, eu pegava o meu carro, saía desesperado, e eu não via o sol, a beleza da luz do dia, eu não via o azul do céu, eu não via a mata que estava passando ali na paralela, tem uma mata belíssima. e eu não estava vivendo isso, eu estava anestesiado, literalmente anestesiado, né, você estava falando das emoções básicas, a gente trabalhou na jornada com nove emoções básicas, e uma, que são as nove emoções do barômetro emocional, né, então, uma dessas emoções básicas é a indiferença e a apatia, que é uma emoção que a gente costuma se refugiar nela, para fugir de nós mesmos. Então, eu vivia nessa indiferença com a vida, eu não sentia a brisa do mar, eu sentia a brisa do mar tocando na minha pele, mas eu não sentia a profundidade disso, a beleza das flores, a beleza das crianças, a beleza da vida, né, e quando eu comecei a sentir isso, eu vi o que era felicidade, eu comecei a descobrir, olha, mas o processo está tão, tão, tão intenso de descobertas, né, eu lembro que no início da minha jornada eu tinha picos, assim, tinha dia que eu achava que eu ia dominar o mundo, e tinha dias que eu achava eu estava lá embaixo, completamente, e isso era uma sensação de poder muito interessante, eu me sentia poderoso diante de coisas que eu jamais achava que eu ia mudar, né, então, eu acho que é essa complexidade, né, a felicidade é essa complexidade, mas, concordo contigo que o dinheiro faz parte, né, de uma série de nuances que a gente enxerga como felicidade, mas eu acredito que muita gente escreveu que também já passou por essas situações, né, até porque faz ser tão diferente de pessoa para pessoa que, sinceramente, eu confesso a vocês que quando nós vamos pensar, e já que estamos trazendo a ideia de filosofia, filosofia não tem, não dá ponto final, né, eu gosto de dizer que, nada bem que é assim, nós estamos num campo de conhecimento diferente, por exemplo, do campo científico, vamos imaginar que na matemática você consegue uma formulação e isso não vai ser destruído pelos matemáticos do futuro, eles vão pegar essa formulação e fazer alguma coisa após isso ou com isso, a filosofia não, a filosofia tem uma flexibilidade tão absurda que eu posso ter um pensamento sobre o que é uma vida feliz, uma vida boa hoje e filósofos daqui a cem anos vão pensar o contrário e as duas filosofias vão valer, esse é o ponto interessantíssimo, né, porque não, as duas vão valer e a terceira que surgir como uma síntese disso vai valer também e é por isso que é curioso e é absolutamente energizante para mim investigar esse campo do pensamento porque em muitos momentos nós vamos ver que filosofar sobre a felicidade é conversar de forma aporética, outra palavra para você aí, aporética, esse eu aprendi com ele, que vem do grego aporia, sem saída, sem fim, então não tem uma saída, você não tem que chegar a uma conclusão, esse papo que nós estamos tendo aqui é um papo que não pretende definir, olha, felicidade, é isso, dinheiro traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, nós estamos trazendo uma conversa que não precisa nos colocar na posição do arrogante que diz isso aqui é a verdade, então aceita, isso é a verdade, de jeito nenhum, a conversa é aporética, ela não pretende chegar a uma conclusão, e aí nós vamos ver no decorrer da história do pensamento humano, e agora estou me pautando um pouquinho mais no pensamento ocidental, várias ideias diferentes sobre o que é felicidade, sobre o que é uma vida que vale a pena, sobre o que é uma vida boa, então você pensa a partir de Aristóteles, a vida boa é a vida que leva você a ficar encaixado no seu lugar do universo, então você sente eu da imunia, se eu estou muito bem fazendo o que eu faço, não importa quanto eu ganho, eu estou bem fazendo o que eu faço, meus talentos estão bem aplicados nisso que eu faço, eu sinto uma felicidade imensa, não precisaria ter nada em troca, e eu sinto um pouco que eu da imunia quando eu dou aula, quando eu converso com vocês, quando eu desenho e pinto, então são coisas que eu gosto de fazer, eu digo, eu estou no meu lugar do universo, hoje eu estava dando treinamento numa empresa e eu estava falando isso para as pessoas, olha, sinceramente, isso aqui é a coisa que eu faria de graça, ainda bem que eu ganho por isso, porque eu estava dando um treinamento numa empresa, mas eu faria de graça porque é tão gostoso, então para o pensamento aristotélico, felicidade é isso, você está encaixado no seu lugar do universo e por isso você se sente muito bem, muito feliz, mas aí vem um outro pensador lá no futuro que vai dizer uma coisa um pouco diferente, vamos lá, vamos pensar em Maquiavel, e ele vai dizer que a felicidade não está na experiência que você vive, a felicidade vai estar no resultado que você tem, então se você tiver um bom resultado, você está tendo uma vida que vale a pena, se você não tiver um bom resultado, não está tendo uma vida que vale a pena, e aí cada um vai trazendo uma perspectiva e o que eu mais acho fantástico, todos são muito bons, todos trazem reflexões importantíssimas, não consigo me encaixar e dizer eu sigo tal filósofo à risca e ele é o filósofo da minha vida, porque todos eles têm contribuições importantes a dar, e sobre felicidade, você não tem ideia de como existe material a respeito desse tema, é verdade, é verdade, bom, eu não sou muito, bom, eu não conheço muita literatura sobre felicidade, a não ser os livros de autoajuda que eu usava muito, e que uma coisa que fez diferença na minha vida é perceber essa relação entre o que você, entre onde as decisões são realmente tomadas, mas assim, o que veio aqui na minha cabeça agora, tem mais conexão com outra coisa que você falou, que foi o seguinte, durante esses processos de transformação, eu acho que a gente chega realmente nesse ponto, não importa como minha vida está nesse momento, o que importa é como eu estou me sentindo, teve um determinado momento que eu percebi isso, por mais que aparentemente minha vida estivesse de cabeça para baixo, eu estava sentindo uma paz profunda, como pode isso? durante os meus dias lá no mundo real, eu achava que se um dia eu tivesse assim, assado, eu iria estar infeliz e eu não estava, e eu falo, nossa, como pode isso? Tem algo por trás disso daí, e aí, buscar as respostas, o que estava por trás, me colocou nessa condição de estar vivendo dentro da minha verdade, hoje em dia, como terapeuta, como coach, que eu jamais imaginei, eu era aos 31 anos completamente, Apolo, vou usar um um jargão aqui do meu amigo Carl, mas era, vibrava na sintonia apolínica, eu posso usar esse termo, então eu não estava muito preocupado com filosofia, eu queria, eu queria, era apoteose, aparecer, eu queria resultados, eu estava nas empresas, eu estava discutindo, brigando, e, mas, tinha algo que faltava, então, dentro dessa visão, aos 31 anos, 32 anos aproximadamente, eu estava representando projetos, e apresentando projetos e negócios, não tinha essa visão que tinha hoje, mas eu sentia que faltava algo, porque dentro dessa visão, as ideias, do que a gente entende como comum, hoje em dia, que é você ter uma vida estável, financeiramente, que é você ter, todas essas referências de felicidade, que as pessoas têm, que a gente foi programado, a achar que são as certas, exatamente, que tem a ver com a história da matrix, de você viver preso nessa matrix, eu achava que se um dia eu não vivesse isso, eu não iria ser feliz, e acontecia exatamente o contrário, quando eu estava lá, no meio das minhas tempestades emocionais, eu encontrei essa paz, e me realizei como ser humano hoje em dia, e eu digo isso para o pessoal que acompanha as lágrimas. Se vocês me deixarem aqui, eu falo a noite inteira com o Cal, sobre esses assuntos. vamos dividir aqui os piques, vamos falando. Então, felicidade para mim é hoje. Então, a vida continua do mesmo jeito, com os problemas, com as questões, com os processos, mas, quando eu paro para fazer isso, enfim, eu não quero mais parar. Então, isso me traz um contentamento muito grande. e é isso, eu acho que, eu acho que encontrar a sua missão de vida, encontrar o que você quer fazer na vida, eu acho que passe um pouco com essa relação de felicidade. Eu aprendi uma coisa com um dos participantes do meu curso, ele brincava dizendo assim, vamos fazer como as abelhas, polemizemos. Eu amei isso. Façamos como as abelhas, polemizemos. Polemizemos. Eu vejo que, às vezes, nós ficamos muito aflitos para encontrar essa coisa que chamamos de a nossa missão, ou o sentido maior da vida, ou o propósito. Eu tenho que encontrar o meu propósito, eu tenho que encontrar a minha missão. E, linhas dentro do pensamento ocidental, dentro da filosofia, nos trazem algumas reflexões muito curiosas, inclusive uma delas, e se você não precisar saber qual é? E se você não precisar saber qual é? Para se tornar uma pessoa que está vivendo sua vida, para se tornar uma pessoa que está, que é feliz, para se tornar uma pessoa que está seguindo o seu curso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a base... Eu tenho bateria ali, você quer a impressão de bateria? Você é mau contato mesmo, viu, Léo? Eu vou ver se eu segurando ele sem dar tom, você vai ficar legal. Então... Caiu. Caiu, caiu. O pensamento... O pensamento sartreano, quer dizer? O pensamento sartreano, por exemplo, que coloca em contraste duas ideias, a ideia essencialista, então existe uma essência, existe uma essência que é única, que está dentro de cada ser humano, ou que está dentro das coisas, e existe a existência dele, que é aquela realidade que ele precisa viver no mundo. E muitas linhas de pensamento colocam assim, ó, a essência precede a existência, ou seja, primeiro existe uma essência e depois é que essa essência vai viver a vida, que é a linha mais costumeira de pensamento. O existencialismo de sartre, traz uma ideia contrária, ele traz uma ideia assim, primeiro você precisa existir, fazer a vida acontecer, para depois ver que a essência está acontecendo. Então, a sua essência é uma criação das coisas que você vive. Vamos imaginar que você diz assim, olha, botei na cabeça que para ser feliz, eu tenho que ser um médico. Eu tenho que ser médico. Minha essência pede que eu seja médico. Para eu ser feliz, eu preciso ser médico e bem-sucedido. Tenho que ser um médico rico. Cirurgião plástico. Eu vou mexer nessa galera toda rica aí, e vou ganhar muito dinheiro. Tenho que ser um cirurgião plástico bem-sucedido. É o que a minha essência está pedindo. É o meu propósito de vida, é a minha missão, seja lá como você queira definir, o sentido da minha vida. Então, essa é a minha essência. E aí, eu estou na vida, começo a estudar medicina, me torno um grande cirurgião plástico, ganho rios de dinheiro, e estou muito infeliz. Mas eu botei na minha cabeça que esta é a minha essência, que é isso que eu tenho que fazer, que é a grande movimentação da minha alma na direção de um caminho e continuo infeliz, e continuo sem muito gás. Então, reuni aquilo que eu acho que a minha essência pede, reuni muito dinheiro, mas a felicidade não apareceu, não aconteceu. Grato aí quem compartilhou. Oh, bacana, bacana, obrigado. E muito grato pelos coraçõezinhos aí, agradecemos também, hein, gente? Bom, aí o que é que o pensamento sartreano traz? E se não for assim? E se de repente você é médico e diz, poxa, eu acho que eu vou ser muito mais feliz se eu abrir uma pousadinha ali em Arembep, e de repente eu descubro que quando eu existo dessa forma, aí é que a minha essência começa a acontecer. Primeiro eu precisei existir de um jeito. Primeiro eu precisei viver as experiências para depois ver essa tal de essência acontecer. Não porque ela precedia e mandava em mim para que eu consiga a felicidade, eu tenho que obedecer essa coisa que eu acho que é a minha essência. Mas porque quando eu estou vivendo, a minha essência vai sendo construída. Então é uma ideia interessante para se pensar. E alguém me pergunta, Carl, você é essencialista ou você é existencialista? E eu digo, eu não sei responder. Porque as duas ideias são tão fantásticas. Toda vez que eu estou falando assim, eu encontrei um sentido, eu encontrei um propósito, eu encontrei uma missão, eu estou me sentindo essencialista. E quando eu penso assim, poxa, sabe do que mais? Eu podia hoje fechar o instituto, começar a abrir um outro negócio, viajar pelo mundo, aí eu me sinto muito existencialista. Eu acho que a felicidade pode ser encontrada em muitas formas diferentes, não apenas naquela que você colocou na cabeça, que é a verdadeira, é a real, é a essencial. É, olha, eu acho que sim. Eu acho que passo um pouco por isso, por essas duas possibilidades. Mas eu acho que, no fundo, por trás disso, existe uma... talvez seja importante que exista um sentimento de conexão de nós com nós mesmos, com nós mesmos, para a gente perceber o que realmente a gente quer, quais são essas demandas internas, né? A gente tentar... É muito comum, às vezes, quando você traz uma bagagem muito sofrida de vida, você, enfim, passou por algumas histórias, traumas, você fica desconectado de si mesmo, né? Como eu tinha falado antes, a gente para de sentir um pouco a vida, né? Socorro, eu não estou sentindo nada, não tem essa música. Então, a gente... Eu acho que é importante essa conexão com o que nós somos internamente, com o que nós somos... Ele mandou um beijo para a Vitória. Com o que nós somos internamente, eu acho que é isso que talvez possivelmente a gente navegar entre essas duas vertentes. Poxa, eu quero encontrar a minha missão de vida agora, então eu vou viver intensamente. Mas, se chegar um dia que eu não quiser mais, por que não viajar, colocar uma mochila nas costas e viajar? E a ideia de que existiria essa coisa de essência como algo imutável. Minha missão, eu preciso encontrar para a partir desse momento eu fazer minha vida ter sentido. Pô, caramba, e se eu nunca encontrar, velho? Entendeu? Então, é muito complicado. Até mesmo essa busca de sentido pode ser questionada. Eu posso ser feliz sem saber qual é o sentido. Eu posso ser feliz sem as explicações. Isso é o que eu quero trazer. Eu dou essas cutucadas, gosto de polemizar, porque às vezes a gente fica pensando muito em definições. Eu preciso definir minha missão, eu preciso definir meu sentido, eu preciso definir o que é que eu sou, eu preciso definir quem eu sou. Aí, a partir daí, com tudo explicadinho, é que eu começo a viver. Caramba! A gente pode estar perdendo um tempo precioso deixando de viver porque ainda não entende. Então, há uma brincadeira muito interessante relacionada com uma... a última peça escrita pelo grande Molière. O Molière escreveu uma peça no século XVII chamada O Doente Imaginário. E essa peça tem uns personagens que são médicos e dois personagens médicos estão conversando e aí um pergunta para o médico mais velho, mais experiente, doutor, por que é que o ópio faz adormecer? Pergunta de curiosidade científica. E aí o outro responde, ah, é muito simples, é porque o ópio tem uma propriedade dormitiva. Explicou. E aí... Aí eu digo, eu fico nessa... nessa história. Pô, tá, tudo bem. O ópio faz adormecer porque tem uma propriedade dormitiva. Eu me lembro de uma troca de cartas entre Einstein e Freud, que eu acho muito legal isso. Einstein queria saber de Freud, já que Freud explica naquela época... Era a ideia de quem dava explicações, e eram contemporâneos. E aí ambos estavam vivendo o horror da guerra, vendo a guerra acontecer, a Segunda Guerra Mundial. Então Einstein escreve para Freud. Einstein, um grande pacifista, além de grandes cientistas. Doutor Freud, já que explica-se tanto, me explica por que da guerra, por que o homem faz a guerra. E aí Freud responde para Einstein, caro doutor Einstein, o homem faz a guerra porque ele tem uma pulsão destrutiva. Explicou. E daí? Quer dizer, a gente às vezes quer explicações e diz, ah, tá certo, então já tenho essa explicação e isso me satisfaz, velho. Não! Eu não consigo entender, eu fico pensando, pô, para que eu preciso de explicações em alguns momentos? Em alguns instantes eu não preciso de explicações, eu preciso de soluções, eu preciso de olhar o como, há momentos em que eu quero o porquê, mas se eu fico perguntando porquê, 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 quem sabe eu possa ficar parado no mesmo lugar o tempo todo perguntando porquê. Por que isso me acontece? Por que eu vivo isso? Por que é assim? De repente, não. De repente, eu quero saber o como. Como eu saio dessa situação e vou para aquela outra? Então, eu tenho meus momentos de porquê, que são momentos de filosofar, de lucubrar, e existem em mim também aqueles outros momentos, existem aqueles outros momentos de eu quero o como. Como eu saio dessa realidade e vou para aquela outra? Então, é a forma como o seu cérebro está formulando a pergunta, não é? É verdade. E aí, a gente volta de novo para aquele o que a gente citou no início, os métodos de como, como encontrar esse como, como fazer. Teve uma uma pessoa que mandou um depoimento quando a gente estava fazendo a jornada do herói e ela dizia Léo, eu tinha um nó na garganta que eu estava como psiquiatra e ele estava me tratando e eu estava fazendo acupuntura também e eu não conseguia tirar esse nó na garganta, né? A garganta, a nossa mente, ela tem um sistema, ela codifica emoções do nosso corpo. Então, cada parte do corpo, a nossa mente fala do que a gente está sentindo, né? Eu aprendi com o mentor, o criador do método BMT, que é o professor Neemias Tavares, ele diz uma frase assim que o corpo nunca mente, né? Por mais que você diga eu não gosto disso, mas quando você pergunta o corpo, o corpo diz a verdade. Então, quando essa região aqui do pescoço é toda uma região onde o corpo fala de ofensas, né? De ofensas que você carrega, às vezes, que você nem sabe. Então, esse nó na garganta que a gente sente é aquele sapo que você engoliu um dia na sua vida que você nem fazia ideia que estava engolindo, né? Você levou uma ofensa de um chefe, às vezes, seu pai, enfim, alguém te falou algo que lhe machucou, que te ressentiu e você ficou com aquilo guardado. Sentimento ilhado. Sentimento ilhado, exatamente. Então, quando a gente estava trabalhando, eu consegui tirar o nó da minha garra. Eu falei, nossa, que felicidade, porque no dia que eu tirei o meu também, ou um dos que eu tinha também, eu sentia uma sensação de liberdade profunda. e como você falou, como a gente está falando, sobre felicidade em relação com dinheiro, existe uma relação muito íntima entre sentimentos ofensivos que a gente carrega que costumam disparar. A mente funciona assim, não tem porquê, não tem porquê explicar. Funciona assim. Então, normalmente, quando você sente ofensa, quando você é ofendido, você dispara um sentimento de culpa. basta pensar, por exemplo, uma criança, quando ela é abusada sexualmente, ela é ofendida de uma maneira que a estrutura psíquica dela não consegue suportar, porque uma criança não tem como se relacionar com a sexualidade. É cedo demais para ela poder passar por aqui. Cedo demais. Então, é uma ofensa profunda. E por que a maioria das crianças não conseguem contar para os pais? Porque elas acham que a culpa é delas. Entendeu? Então, o ressentimento, a ofensa, dispara a culpa na mente. E a culpa dispara um processo que é chamado de sem escolha. É o estado depressivo. Ou seja, você acha que a vida é guiada pelo destino. Você perde o controle da sua vida. Então, quando você trabalha com esses métodos mais... onde você busca o como, com a programação neurolinguística e todas essas técnicas que existem hoje em dia à disposição de todos nós, ainda bem, você consegue finalmente equilibrar. E tem uma relação psíquica também, a nível energético, das culpas, porque a mágoa também culpa com o seu merecimento em ter acesso à riqueza da vida, à abundância, à tardatura. Imagine quantas vezes você recebeu crenças bombardeadas pelos nossos pês-programadores. Eu chamo dos pês-programadores. Nossos pais, nossos professores, nossos políticos, a propaganda. Então, os nossos parceiros, nossos professores, são os grandes pês-programadores que a gente tem e que desde que a gente é gente, que a gente sai da barriga da mamãe, que a gente vem para o mundo e vai recebendo crenças. Quantas vezes você ouviu Dinheiro Não Traz Felicidade, que é o tema da nossa conversa hoje, mas você ouviu também Dinheiro É Sujo, pegou em dinheiro, lave rápido sua mão, lave rápido sua mão. Meu filho, dinheiro corrompe. Cuidado com muito dinheiro, porque o dinheiro pode fazer tal coisa ruim com você. Ah, o rico dificilmente conquistará o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. E assim você vai ouvindo coisas como, por exemplo, viu aí? Muito rico também, faliu, olha só como ele ficou agora. Então virou político. Viu aí? Cheio de dinheiro, mas tudo à base da corrupção. Então, todas essas associações do dinheiro e da riqueza material com coisas negativas vão sendo bombardeadas na mente de alguém. Você acha que isso aí também não fica na mente e no corpo? Sim, sim, sim. Mente é corpo, né? Tudo junto. Tudo junto. Então, a nossa, o corpo, a mente fala através do corpo. É muito comum, quando eu estava fazendo a minha formação para a terapeuta, é verdade. É verdade. Dá pra fazer a minha churra. É verdade. Eu vi coisas, Carl, até já contei para o pessoal aqui nas lives no Periscope. Eu vi coisas que se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu não acreditaria. teve um rapaz que era amigo de uma das alunas lá que ele tinha um problema de saúde que se chamava fibromialgia, fibromialgia, uma dor, uma dor muito profunda. Então, eu nem sabia que existia essa dor muito profunda. Então, quando o nosso professor começou a trabalhar com ele, começou a mexer nos níveis de raiva dele. então, ele descobriu na hora que ele sentia a raiva dos pais, talvez até por conta dessas crenças que às vezes ele recebeu, mas ele não aceitou porque ele sabia que não era bom para ele, mas sofreu com isso por conta do sentimento de lealdade. A nossa mente, quando a gente é muito pequenininho, ela se comporta às vezes de maneira muito peculiar. A criança, ela tende a pensar que se ela não fizer o que os pais desejam, os pais vão deixar de gostar dela. Então, nem sempre os pais têm esclarecimentos que vão realmente orientar aquela criança para que ela encontre o caminho dela na vida. Às vezes, o pai diz, meu filho vai ser médico, enfim. Então, o filho entra nessa sintonia, nessa crença, mas no fundo, ele está sentindo raiva. e raiva dispara reações no corpo como taquicardia, como toda essa região do pulmão aqui, nessa área toráxica, dispara reações. Então, quando ele fez lá uma técnica de liberação de raiva, uma questão de em torno de uns 50 minutos, as dores aliviaram. Ele ficou sem saber como aquilo podia ter acontecido. E eu fiquei de boca aberta para o que eu falei. É incrível, né? Eu não imaginava que era tão rapidamente. Mas, assim, essas coisas podem vir também de pessoas nas quais nós depositamos muita confiança, né? Sim. Meu pai, se meu pai ou minha mãe fala determinada coisa para mim, isso tem um poder muito grande. E o poder dos religiosos? Padres, pastores, palestrantes. Então, quer dizer, essas pessoas também são pez programadores que vão nos trazer crenças que podem fazer com que a nossa vida seja mais ou menos feliz, né? Nossas vidas. Porque, se eu recebo, por exemplo, de alguém em quem eu confio muito uma orientação do tipo, olha, você sempre tem que colocar o outro na frente dos seus interesses. A felicidade do outro. Eu já cheguei a ouvir de uma pessoa assim, eu não posso ser feliz, Cal, enquanto existir um ser nesse mundo sofrendo e é meu irmão, eu me sinto irmanado com as pessoas, enquanto existirem pessoas passando fome, pessoas sofrendo em guerras, eu não posso ser feliz. Ou seja, essa pessoa não será feliz nunca. Porque sempre existirá sofrimento no mundo. Então, se ele condiciona a sua felicidade à felicidade de todos indistintamente, ninguém, aliás, não só ele, ninguém nunca vai ser feliz. Ninguém nunca vai ser feliz. É verdade. Você está fazendo uma escolha que está dependendo de outras escolhas, porque o outro tem o direito de escolher. Porque quer, e eu vou dizer uma coisa, o cerne da mudança, por exemplo, quando a gente tem dificuldades com a mudança, no cerne da mudança, no cerne que causa isso, é uma sensação de, por mais difícil que seja, dizer isso para vocês e entender isso. E é o que eu sempre digo, você só vai perceber a verdade depois que você faz um treinamento emocional como esse. Porque você vê realmente e sente a sua verdade. Normalmente, gente, o que tem lá no nosso inconsciente que são capazes de criar condições dificílimas na nossa vida, normalmente a causa está associada a um prazer muito grande. então, o prazer, você fala, mas como é que eu vou ter prazer com a pobreza? Talvez não necessariamente com a pobreza, mas com aquela vida que o seu pai e a sua mãe tinham muito simples. Eu me sinto irmanado, eu me sinto leal, eu me sinto, eu gosto daquilo, daquela simplicidade. Então, na sua realidade hoje, você começa a disparar processos reativos que não vão trazer abundância pra você. E quando você chega no cerne, nessa causa que te faz a escassez, o sentimento é de me lembrar da emoção. É de, assim, poxa, mas, no fundo, no fundo, eu queria viver a escassez. No fundo, no fundo, e aí você cai na real, poxa vida, eu tenho que agradecer a isso, assim, é você entrar em paz com o sentimento. Porque, se você se revolta, eu quero ser rico porque meus pais eram pobres, se você se revolta, você está voltando para o cerne do problema. Se você vive a escassez por lealdade aos pais, ou à família, ou às tribos, aos clãs, você também volta. então, a maneira mais de realmente você mudar é você se despedir plenamente, ou até com gratidão profunda. Obrigado por ter vindo comigo até aqui. Eu costumo dizer assim, se despeça com reverência, porque tudo que aconteceu na sua vida fez você chegar onde você está hoje. Com reverência, exatamente. É uma reverência que a gente tem que prestar. Léo, meu amigo, palavras finais. Eu gosto quando a gente fala assim nas palestras e nas aulas estamos chegando ao fechamento da nossa palestra e o pessoal faz ó, ó, então se você está sensibilizado com o fechamento agora, ó, 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 já. Em breve estamos aqui de volta. Palavras finais, Léo, para os nossos queridíssimos que nos honraram e as nossas queridíssimas que nos honraram estando aqui nos escutando essa noite. Gratidão profunda, primeiramente pelo convite mais uma vez e por compartilhar essa atmosfera de clareza, de calma, as carinhas que realmente é uma experiência fantástica, né, que bom que ele compartilha esse saber dele com a gente pelo Periscope. Assim, falar desses assuntos me deixam realmente muito dispostos, né, e se aprofundar nos assuntos da mente, nos assuntos da vida me trazem realmente uma grande satisfação. Então, gratidão profunda em cada um de vocês, meus seguidores, obrigado por estarem aqui com a gente, por terem vindo, enfim, gratidão, muita gratidão, né, e obrigado, Carl, obrigado, realmente, eu me senti honrado de estar aqui contigo hoje, me senti muito feliz e, enfim, eu acho que é isso. Eu quero também agradecer, Léo, foi super gentil em aceitar o convite para a gente bater esse papinho com vocês, fiquei muito tocado com tudo que aconteceu aqui, porque a gente não tinha nem conseguido fazer uma conversa rápida antes, a gente já entrou, já foi mergulhando no papo, mas eu confesso a vocês que é de uma felicidade imensa todas as oportunidades em que eu posso fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversar. Existia um filósofo que é o Foucault, o Foucault fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, eu não escrevo um livro porque eu sei, eu escrevo justamente porque eu não sei, e quando eu escrevo, eu vou me construindo e me desconstruindo, quando eu escrevo, eu vou construindo pensamentos e desconstruindo, então falar sobre esses assuntos aqui não se enganem, não significa que nós temos a verdade, não significa que nós já temos todo o conhecimento, falar sobre isso com vocês é algo que nos traz a possibilidade de pensar sobre o que nós queremos, sobre o que nós desejamos, sobre o que é a nossa vida e sobre o que são esses assuntos, falar sobre felicidade é uma maneira da gente estar procurando entender felicidade, então falar sobre essas coisas com vocês é compartilhar um pouco do que a gente vem pesquisando, mas é uma chance que nós estamos nos dando de aprender também, então estamos falando sobre o que não sabemos, tá joia? Assim ó, um beijo e um abraço carinhoso para todos vocês, tá? E nos vemos aqui, e por favor, Léo, depois você me explica, eu sou um verdadeiro mamão no periscope, eu quero saber como é que a gente faz esse negócio de, ó, mando meus seguidores para você, não sei como é que é isso, depois você me explica como é isso, então legal, eu tenho que entender como é isso, eu não sei passar convite, não sei nada, isso aqui vocês estão fazendo bonitinho aí, mandando os seguidores vir para cá, acho isso ótimo. a gente escolhe uma palavra, vamos terminar com uma palavra, como a gente faz, a gente escolhe uma palavra, e aí todo mundo termina com essa palavra, compartilha a live aqui, de Cal, no Twitter, no Facebook, e aqui também, então Cal, fala uma palavra para a gente terminar. uma palavra que eu gosto, encantamento, eu acho a palavra encantamento um encanto, eu acho que a vida poderia ser uma vida melhor se a gente se encantasse com as coisas, encantasse com o sol, com o céu, com a brisa, com as pessoas que estão ao nosso redor, então a minha palavra é encantamento. então todo mundo compartilha agora, encantamento, e a gente vai falando os nomes de vocês, se a gente conseguir ler aqui, e se despedindo, encantamento, Adriana, encantamento, peraí, Milena, encantamento, Dani, eita que eu não consigo ler agora, Vitor, encantamento, quem mais? Não estou conseguindo ler o nome, mas encantamento para todo mundo, obrigado, obrigado realmente, grande prazer, por estarem aqui com a gente, encantamento para todo mundo, e estamos todos encantados, pelos corações que vocês mandaram, pela manifestação de carinho, tá, obrigado, encantamento, escrevam os nomes, isso, ótima ideia, os nomes em caixa alta, encantamento com os nomes em caixa alta, um prazer gigantesco, gente, fiquei encantado, eu também, fiquei encantado, menos a gente não poder ler tudo, né, um grande desafio ainda, pra acompanhar todas as coisas que vocês escrevem, mas, a energia vem, pode acontecer, a energia também, Cris, Vitória, legal, muita gente boa, super abraço a todos, e nos vemos por aí, na joia, estejam aqui, por favor, acompanhem, vocês que estão me seguindo, acompanhem o Léo, como é que está lá o Léo, é arroba? Leonardo com você, isso, Leonardo com você, beleza? Então, acompanhem o Léo, as escopias dele, as lives dele são fantásticas, tá, gente? Obrigado. Super abraço, obrigado, fiquem com Deus, e a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau.